Brasileiros, como secretário executivo do Ministério da Saúde, devo esclarecer que existe uma grande diferença nas informações divulgadas sobre autorização emergencial e o registro definitivo para uma vacinação em massa. O assunto não pode ser polarizado para discursos com promoções pessoais ou fins políticos, atropelando ritos científicos importantes que dão segurança para você e sua família. O Ministério da Saúde esclarece o seguinte, vacinação com autorização emergencial pode compreender apenas a vacinação de um grupo restrito. A autorização emergencial concedida em uma das quatro agências de referência internacional previstas na Lei nº 13.979, de fevereiro de 2020, não é um registro definitivo e não cumpre os requisitos para autorização excepcional pela Anvisa. Assim, os respectivos fabricantes devem também solicitar à agência autorização temporária para uso emergencial. Destaco que até o presente momento, nenhum dos laboratórios que estão realizando a fase 3 no Brasil protocolou o pedido na Anvisa. Quem não tem registro nas quatro agências do exterior, localizadas na União Europeia, Estados Unidos, Japão e China, não poderá obter a excepcionalidade para uso no Brasil. Seria irresponsável darmos datas específicas para o início da vacinação, porque depende de registro em agência reguladora, posto que só saberemos da segurança completa quando finalizados os estudos clínicos da fase 3. Vale ressaltar, mais uma vez, que segundo a Anvisa, nenhum dos laboratórios sequer iniciou o processo de autorização para uso emergencial em caráter experimental. Tudo isso contradiz o governador de São Paulo, João Dória, que se equivocou, talvez por desconhecimento do marco regulatório sanitário brasileiro, em particular da Lei 8080 de 1990, que regula o SUS, com sua gestão tripartite, e a Lei 6.259 de 1975, que regula o PNI. Como estabelecer um calendário de vacinação sem saber se a vacina estará liberada para uso com a certeza de sua segurança e eficácia? Cabe ao Ministério da Saúde ser o coordenador do Plano Nacional de Imunização. Pensando na saúde dos brasileiros, o governo federal não anunciará nada de forma irresponsável. Em nome do Ministério da Saúde, afirmo, os brasileiros que puderem ser vacinados terão o direito garantido, de forma segura, eficaz e gratuita. Isso no momento em que a Anvisa aprovar, seguindo os princípios do SUS e os conhecimentos científicos. Destaco que não há segurança para vacinar grupos que não participaram dos testes clínicos, como, por exemplo, grávidas e crianças. Sr. João Dória, não brinque com a esperança de milhares de brasileiros. Não venda sonhos que não possa cumprir, prometendo uma imunização com um produto que sequer possui registro nem autorização para uso emergencial. Lembro que o governo federal garantirá o direito à vacina de um produto seguro, regularizado e eficaz. Esclareço ainda que a vacina anunciada pelo Butantan, maior fornecedor de vacinas para o Ministério da Saúde, ao ser registrada e aprovada pela Anvisa, confirmando suas condições de segurança e eficácia, será também adquirida e adicionada ao Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O presidente Bolsonaro não mede esforços e vem se dedicando exaustivamente aos trabalhos para garantir o acesso a uma vacina segura e eficaz, características essas garantidas pelo registro da vacina. Só então, iniciaremos a imunização nos quatro cantos do Brasil, o mais brevemente possível. Será uma ação integrada do Estado brasileiro, liderada pelo Poder Executivo Federal, envolvendo os Ministérios da Saúde, Economia, Defesa, Justiça, Infraestrutura, os governos estaduais e municipais e a iniciativa privada. Importante lembrar que o Ministério da Saúde, de forma tripartite com estados e municípios, já possui a logística de distribuição, operacionalizada e administrada em 38 mil postos de vacinação. Anualmente, 300 milhões de doses de 19 outras vacinas são distribuídas por meio dessa logística. Por exemplo, cerca de 80 milhões de brasileiros foram vacinados contra a influência no corrente ano. Diferentemente do afirmado, para fazer frente à pandemia do novo coronavírus e manter as operações do SUS, o governo federal disponibilizou um total de R$ 178 bilhões, entre os quais R$ 44 bilhões de créditos extraordinários destinados exclusivamente para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, SPIN, decorrente da Covid-19. Especificamente com os recursos destinados ao enfrentamento à pandemia, o Ministério da Saúde tem dado apoio irrestrito aos estados e municípios, investindo em contratação e capacitação de recursos humanos, equipamentos, medicamentos, insumos e infraestrutura, que, embora fossem atribuições daqueles entes, houve reforço de suas ações, mediante demanda. 12.131 ventiladores pulmonares, habilitação de 16.248 e a prorrogação dessa habilitação de 13.314 leitos de UTI, habilitação de 1.604 e prorrogação da habilitação de 1.167 leitos de suporte ventilatório, distribuição de 306 milhões de unidades de equipamentos de proteção individual e mais de 24 milhões de medicamentos. O que foi apresentado na TV no dia de hoje é apenas mais um devaneio do governador de São Paulo, que está sonhando acordado. Não será com discursos de ódio ou tendenciosos que serão encontradas soluções. O Brasil não será dividido. Sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, somos uma só nação, forte, determinada e pronta para vencer um inimigo comum, o vírus. Este é que mata. Tenham a certeza de que unidos encontraremos a melhor solução para vencer a pandemia. Deus abençoe o Brasil. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço! Valeu, valeu!